Hoje a eliminação, o time sai da Copa do Brasil. A diretoria e a comissão técnica já haviam decidido que a manutenção na Série A seria prioridade. Mais tranquilidade agora, de certa forma, para trabalhar na Série A? Não, tranquilidade não. Acho que é obrigação nossa de chegar e deixar o fim de ir pelo menos onde a gente jogou. Então foi esse planejamento que ter tirado os atletas que estavam atuando com mais frequência. Dá a chance também a outros atletas que não vieram atuando, que perdemos, mas fazia tempo que a gente não jogava não tão bem, mas a gente não criava tanta chance como nós pudemos, principalmente no segundo tempo. Mas se tivesse um pouco mais de tranquilidade, a gente poderia ter saído com um resultado um pouco melhor. Como falei, a obrigação é a permanência. O Figueiredo trabalha para isso, o projeto é isso. Então a gente vai ter o máximo de atletas descansados no domingo, com um confronto direto contra o Goiás em Goiânia, um clima quente, um campo grande. Então é importante estar todo mundo descansado para que a gente possa... Esses dez jogos de volta aí são dez decisões e que a gente possa deixar o Figueiredo na primeira decisão. Valeu, muito obrigado, Felipe. Ótima noite por ter o início do Felipe. Realmente, o dia que fez uma boa parede, apesar da derrota. do outro lado da sua instituição...